E aí pessoal, beleza? Eu sou o Pauta Revisão do meu canal. Uma era cozida, né? Então, beleza. Essa é assada. Ai, ai. Opa! Já temos coisa para colher. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 24. Beleza, hoje não tem nada. Então... Vamos colher aqui logo tudo que tem que colher. Tudo que dá para colher também. Vamos ver se eu tenho um. Tenho, tenho, tenho. É o suficiente para as galinhas. Já vamos cuidar aqui da galinha. Do Pintinho Pio. Isso aqui a gente guarda para nós. Bom que assim eu já começo a arrumar, né? Deixa eu deixar essa erva verde aqui. Já faço. Sem carta para nós. Sem carta para nós. Beleza. Já entregar o presente do Outdoor. Vamos ver. Ah, eu estou recuperando o dinheiro agora. Beleza. Vamos ver. Já falamos com o Doutorzinho aqui. Vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos ver com o Doutorzinho aqui. Já vamos pegar outras ervas. Aqui, né? Mas, pá, o suficiente a gente vai precisar. Vamos guardar essas coisas aqui. miseráveis. Já vou. Caracolizando o Peugeot . Pegar. Olha lá. Não vou Colher o que tem pra vender. Aí eu já rego. Aí o que sobrar... ...pra nós. Eu guardei alguns sapacaxis, né? Vou saber mais tarde. Na hora que sempre sobrar um. Eu podia só regar? Podia. Nossa. Espero que tenha um bom dinheiro isso aqui. Não, 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 não. Tenho que correr, tenho que correr, tenho que correr. Aí, vamo correr, vamo correr. Lembrei de uma coisa. Preciso de semente. Hoje é fechado, caramba. Beleza, 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 beleza. Corre, 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 corre. Opa, pra onde cê tá indo, menina? Pra aquele lado lá não tem nada. Tá, vou deixar esses aqui pra mim. Tá, vou deixar esses aqui pra mim. Ok, né? A gente ainda tem que fazer as receitas. E juntar pra... Ter mais dinheiro. Já regar aqui, bonitinho. Pô, Caio, você vai me atrapalhar por causa disso? Eu vou pegar esses aqui em off. Em off não, né? Dar um pause. E... ... ... ... ... Pegar? .. ... ... Pegar... Uma cartita para nós. Essas aqui a gente vende. Vai nascer uma depois ali. Então... Aquela lá a gente não guarda para nós. Ou não. Vou começar a separar aqui. Aproveitar que o dela está no começo. Aí dá para separar bonitinho aqui. Ah... Mas por que sempre no primeiro jogo que eu grave trava? Uma coisa que eu gostaria de saber. Vamos lá ficar com o doutor. E aí, menina. E aí, carinha. Ai, quarta-feira. Caramba, eu esqueço das coisas. Quer saber? Não vamos lá, não. Vamos guardar essas coisas. Não vai nos atrapalhar em nada. Ainda tem um bicho pra cuidar. Pra terminar de colher. Ainda tem que comprar semente. Já que amanhã é feriado. Não precisava... Pior que não precisava... Eu pôr... Dois negócios em ódio e ração. De comida. Já que o quentinho não come. Já que o quentinho não come. Já rega isso aqui. Caramba, ó. Ficou um dia assim, hein. Já cresceu... Esse mato aqui. Onde não era pra crescer. Agora a gente corre. Deixa eu pegar o presente aqui. Vou levar um qualquer aqui. Vou pegar a vermelha, que a vermelha tem bastante. Vamo ver se a gente acha ele no meio do caminho. Provavelmente ainda deve estar na biblioteca. Provavelmente. Vamo dar uma olhada. Hã? Vai ficar na olhada. Não dá nem uma faladinha... Tá... ... ... ... ... ... E caralho? Té... Sério isso? E aí, Mary! Evento rival aí, ó! Eu tô querendo subir! E aí, Mary! Olha aqui! Beleza! Caramba, eu preciso ver dois eventos Pra poder entregar um presente Vai entender! Bem-vindo! Bem-vindo! Olha ali! Então é isso! Vamos acabar por aqui Porque, né? Eu tenho mais coisas pra gravar E postar Tchau! 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 Tchau!